Do meu lado aqui a Juliana, diretora dos espetáculos do projeto, pra poder seguir tudo bom, Juliana. Tudo bem? Fala sobre esse projeto tão bacana. Ah, esse projeto tem o patrocínio do Banrisul, né? Nós estivemos em Santa Cruz e agora a gente tá aqui em Montenegro com três espetáculos maravilhosos. Hoje vai ter Adivinha o que é, de tarde, à noite tem terapia colorida e amanhã tem terapia de casal. É um projeto lindo que foi contemplado com o patrocínio do Banrisul, no edital, pra construir junto com tantos outros projetos. A produção é da Ruters Produções e a gente tá muito feliz de estar aqui na Fundarte com espetáculos tão maravilhosos pra criança, pros adultos. E quer que vocês venham nos assistir. Hoje, às três da tarde, o nosso musical infantil e à noite, às 20 horas, ingressos no Simpla. Muito obrigado. Do meu lado, deixa eu vir pra cá agora aqui, do meu lado é a Sabrina e o Jonathan, tudo bem? Tudo bem, sou Rosa Flor nesse momento. Como é o nome do espetáculo de vocês? Adivinha o que é? Um musical infantil com as músicas do MPB4, um musical pra todas as idades, embora a gente diga musical infantil, que conta a história da Rosa Flor, que era uma menina flor com receio de crescer, com receio de mudar, com receio de enfrentar as coisas da vida, as mudanças da vida. E aí ela vai se descobrindo junto com o trio de cantadores mágicos. E nós temos aqui o 3. Muito que bem. Como é que é a aceitação das crianças? Elas gostam? Elas cantam junto? É muito legal, é muito legal. As crianças cantam junto, se divertem. Enfim, é muito legal ver as crianças com os olhinhos brilhando assim, olhando pra nós, assim, é bem legal. Vocês estão lindos, parabéns! Bom, e agora nós vamos entrevistar mais dois artistas aqui. Tudo bom? Como é teu nome? Olá, tudo bem? Eu sou Manu Goulart. Eu sou da Comédia Terapia Colorida, tudo junto e misturado. E o Juliano aqui também, né? Isso, eu sou o Juliano, tudo bem? A gente vai estar aqui hoje à noite, aqui na Fundarte, a partir das 20 horas. Mas venham se divertir com a gente, se emocionar. A Terapia Colorida é um espetáculo com as histórias legais de dois casais homoafetivos. É muito divertido e pra todo mundo vir conferir. É bacana mesmo? O pessoal fica de, tipo, queijo caído? Sim, o pessoal ri, se emociona cantar junto. Muito, porque é um espetáculo pra todas as cores, pra todos os amores. Vale muito a pena assistir. Olha aqui, é a cidade das artes, então vocês estão no lugar certo. Obrigada. E agora, vou entrevistar novamente o João, que ele já esteve aqui em Montenegro. Tudo bom? Tudo bem, prazer te rever. Prazer imenso voltar aqui a Fundarte, esse espaço que fomenta a cultura, as linguagens, as variadas linguagens artísticas. Então, Terapia de Casal, amanhã, a partir das 8 horas, tá todo mundo convidado a rir, se emocionar com o Marcos e a Alice. Um casal que conta a sua história desde os altos e baixos, leva pro terapeuta e trata isso sempre com muita emoção e muito riso. Uma peça pra todo mundo vir curtir e se emocionar. Não tem uma pessoa que eu não conversei, que assistiu esse espetáculo, que não diga que alguma situação que vocês passam ali realmente aconteceu na vida dela. Não, ou tu te identifica com o Marcos ou com a Alice, né? A gente identifica muito, às vezes, eu e a Letícia Cleman, que é minha colega, que tá comigo no espetáculo, a gente observa o público se cutucando, o pessoal dizendo... E no final, quando a gente faz as fotos, eles dizem, ele é igualzinho, ou ela fez assim. E também ajuda as pessoas a buscarem esse recurso da Terapia de Casal, que é muito importante também, é uma peça que trata também desse tema, para além do riso, uma questão de muita, como a minha diretora sempre diz, de muita responsabilidade. E tem a ver também com essa reconstrução, né? Porque todos estamos reconstruindo nossas vidas. Muito obrigado, João. É isso aí, galera. Pode vir, diretora. Eu tenho que falar mais uma coisa muito importante nesse projeto, que antes dos espetáculos adultos, do Terapia Colorida hoje e do Terapia de Casal Amanhã, a gente tem uma apresentação incrível, que é do Ducas Atorta. Então, o pessoal assiste a peça e tem ainda um brinde, que é assistir um pocket show do Ducas Atorta e assistir a um clipe, que é o clipe do Amanhã Colorido do Cidadão Ken. Então, é um bem bolado, tem tudo junto. Venham que vocês vão curtir muito. Muito obrigado, obrigado, equipe. Obrigado, atores. TV Cultura do Vale, é bom te ter aqui.